Por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. E o nosso trabalho é fazer com que essas histórias tenham um final feliz, como a do Sidney, que passou um ano na rua e depois de muita insistência foi encaminhado para um abrigo, participou do Projeto Fênix e hoje trabalha e tem uma moradia digna. Quando eu estava na rua, a gente não é ninguém. Quando você se retrega de novo para a sociedade, é um alívio, porque passa a ser um cidadão brasileiro de novo. Se a Fênix está dando essa oportunidade, você tem um belo salário, tem uma casa para chegar lá, vou dormir sossegado, não vai acontecer nada. A Prefeitura de Santos oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas. E a sua ajuda é fundamental para transformar vidas. O Projeto Fênix mudou minha vida. Não dê dinheiro. Ofereça ajuda de verdade. Ligue 153. Prefeitura de Santos, trabalhando por toda a cidade, para cada pessoa.